Oi Rodrigo, bom dia pra você e pra todo mundo que está acompanhando. Pois é, a nossa equipe está aqui na pirâmide do Parque do Povo, onde nesse momento está sendo velado o influenciador digital Odilon Wagner, que infelizmente acabou falecendo nesta quinta-feira, ontem, dia 29, apenas com 24 anos de idade. A nossa equipe esteve mais cedo acompanhando parte do velório, na central de velório, onde ele estava, localizada no mar de São José, aqui em Campina Grande, e agora o povo chegou a poucos minutos pra ser velado aqui na pirâmide do Parque do Povo, local onde o Odilon foi bastante feliz nesses últimos anos, porque fez história na cobertura do maior São João do mundo, e hoje, por um pedido dele, ele fez esse pedido, atragou-se uma carta que ele deixou, que gostaria de ser velado aqui na pirâmide do Parque do Povo. E logo após, a partir de meio-dia, meio-dia com 15, ele deve seguir com o cortejo até o município de Serra Redonda, onde será sepultado a sua terra natal. Ele vai ficar, o corpo, né, vai ficar em ginásio esportivo no município de Serra Redonda, e por volta de 4 horas da tarde, deve ser sepultado em um cemitério no município de Serra Redonda. Aqui, na pirâmide do Parque do Povo, a gente pode ver que tem muitas pessoas admiradoras, pessoas conhecidas aqui de Campina Grande, familiares, amigos e pessoas que gostavam muito do Odilon, que viam ele com grande carinho, com muito afeto, e estão aqui para prestar essa última homenagem. Aqui a gente já pode ver algumas pessoas conhecidas, como apresentadoras de TV, o cantor japãozinho, que era bastante amigo do Odilon Wagner, e agora estão aqui prestando essa última homenagem. Nesse momento, tem um padre realizando uma oração próximo ao corpo do Odilon, fazendo esses últimos momentos de homenagem para o nosso terreno do Odilon, que infelizmente faleceu nesta quinta-feira. A gente pode notar que é um momento de muita tristeza, muitas convivências e alegria que eu vou relembrar os momentos bons, nos quais as pessoas estiveram junto com o Odilon, e agora uma salva de palmas aqui no Parque do Povo local, onde o Odilon foi muito feliz, fez história durante uma dessas coberturas do Maior São João do Mundo, e agora é feita essa justa homenagem, aqui nesse local onde ele esteve presente durante muito tempo, e agora está sendo realizada essa homenagem.